Bom dia galera do YouTube, eu estou aqui com mais um vídeo, quero mostrar para vocês o problema que acontece com o tanquinho de lavar. Aqui é um tanquinho da marca Newmac, é um tanquinho muito bom da Newmac, ele é 9kg, 9.1kg de roupa seca, de roupa seca. Esse tanquinho é um tanquinho muito bom, é uma marca muito boa, Newmac é uma referência na verdade dos tanquinhos no mercado. E você observa que ele é muito bem feito, ele é um material bom, é resistente, mas como a pessoa usou muito esse tanquinho, muita roupa, são várias pessoas na família e a pessoa tinha somente ele de tanquinho, então ele acabou sofrendo alguns danos por causa de muito peso, muita roupa, mesmo ele sendo um tanquinho muito bom Newmac, ele teve problemas com desgaste, mas é normal o desgaste para muito serviço, acontece mesmo o desgaste, então esse tanquinho começou a vazar água, começou a vazar água e vazando água, você pode ver que ele é também, aqui está a faixa econômico, econômico de energia, é um tanquinho que gasta muito pouca energia, é econômico na energia, econômico na água. Então, esse tanquinho da marca Newmac, 9kg.1, você está vendo, é um tanquinho que tem bastante recurso, lava bastante roupa, é excelente esse tanquinho, é muito bom, mas aconteceu por causa de muito desgaste, muito peso, muito excesso de roupa, acabou danificando e tudo se danifica, né? Com muito uso, a pessoa precisava usar, comprou para usar, né? Só que o exagero, às vezes prejudica, não vou dizer que ela exagerou, mas é muito usado, então usou bastante, acabou dando problema. Agora eu quero mostrar para vocês qual é o problema, o motivo do vazamento de água, ele passou a ficar duro ali, o agitador, parou de bater, né? Começou a bater fraco e o motivo é porque aconteceu o vazamento e o vazamento surgiu por causa de muito peso e agora eu vou mostrar para vocês embaixo dele, como fazer para resolver essa situação, ok? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Então, galera, eu estou com o tanquinho aqui Newmac, continuação, né? Eu vou tirar aqui, tem um parafuso, que você precisa de uma chave Phillips assim, ó, grande, para que entre lá dentro, para poder tirar esse parafuso. Tem parafuso aqui que é complicado, esse aqui é um pouquinho difícil. Os outros ali são fáceis, ok? O tanquinho da marca Newmac é muito bom de trabalhar, né? E é normal o que aconteceu aqui, ok, gente? Vamos na sequência que mostrar para vocês.